Vamos curtir agora a música GG do álbum Edus. Fala então, Luiz. Grande abraço pra você. Sucesso sempre, meu camarada. Um beijo grande, Maciel, Najib, pra todos vocês. Fiquem ligados aqui na... Falou, Luiz. Um abraço. Música Vibe bem, joguinho, né? Vibe joguinho, muito, assim, né? É, emocional, né? A brisa de Copacabana, baixa aqui. A música que eu botei a letra, eu falo isso de mar, pra um chão. Ele grava em casa, velho, ele tem um chão de casa. É o dia inteiro. Agora ele é no estúdio, dá um no estúdio, arrumaça no estúdio, fica tudo. É o sonho de todo o músculo. Ele é um operário, ele é um operário. O músculo é um operário também. Agora eu tô louco, cara. Ele vai lá, olha só, né? Cadê Luiz? Tá no estúdio. Cadê Luiz? Tá no estúdio. Mas o cara conseguiu duas coisas. Além de ter o espaço exato pra isso, o cara tem um tempo, né? É, porque também, como ele vive exclusivamente pra isso, é uma dedicação exclusiva pra uma música. E aí, Maciel, o cara também mexe na medição, vai descobrindo as coisas de equalização, vai entendendo ali, viu? Não, ele vai na batera, vai na baixo, vai no baixo, vai no baixo, vai no baixo. Aí, tá, toca tudo, né? Aí, vai no piano, sai no piano. Aí, volta, vai cobrindo de percussão. É, que? Não precisa ter. Vai na ficha técnica, que tá Luiz. Eu queria ter vários de mim. Eu queria ter vários de mim. O Luiz. O Eldon falou, eu queria ter vários de mim. O Eldon, o Eldon, o Eldon, tá? O Eldon, o Eldon. Figura, o Eldon. No estúdio dá, né? Pra ter vários de sim. E no palco? No palco aí já é outra skin. Só se usar. É, pode... Samplear e... Samplear e gravar. Tá aí mais um lançamento do Luiz Caldas, aqui no Positividade. Primeiríssima mão pra você, todo dia primeiro, lançando aí um projeto. E o projeto deste mês, 20 de setembro, é de Bossa Nova. Show de bola, música. Show, homenagem ao Gilberto Gil, muito legal. Uma bosta novazinha aí, bem na praia, de Tom Jobim, de Vinícius. Ficou bem legal. E eu quero o prazer de ter uma também. Eu quero ouvir, né? Você tem que trazer a luzinha pra gente tocar. Amanhã a gente toca. Hoje tá... Hoje tá... Hoje tá a areia. É a areia que toca amanhã. Beleza, então. Mas vamos agora falar com a galera do Distintivo Blue. Eles estão por aqui, fazendo já o seu ensaio aqui, antes de entrar no ar. A galera do Distintivo. Camilo Oliveira, do violão. Romulo Fonseca, violão e voz. Pácido Mendes, voz e carro ao Plácido. Seja bem-vindo à Rádio Up. Boa tarde, Marciel. Boa tarde, Najib. Boa tarde, ouvintes. Assim, um prazer enorme sempre estar com vocês. Especialmente agora, assim, a primeira entrevista que a gente dá em rádio, depois que a pandemia começou. Começou. Ver gente e ver amigos é bom demais. Depois de um ano e meio trancados, assim, é um prazer enorme. Nesse ano e meio, só... É, só em casa. Toquei uma vez ou outra aí, nesse ano e tal. Mas não tem aquela reunião de amigos, aquela coisa assim. Não dá pra aglomerar, né? Não é a mesma coisa, você sempre tá na paranoia, né? E aí não é a melhor coisa. Eu tive sábado agora, num barzinho, você fica preocupado, você não consegue relaxar, você não consegue viver aquele momento. Ainda não dá pra viver aquele momento, mas a gente vai, já melhorou bastante, né? Os índices melhoraram, a vacina tá aí pra salvar a galera mesmo. Então, vacine-se, pelo amor de Deus, pra gente passar essa pandemia, pra gente poder se abraçar, se beijar, curtir aí os grandes shows também pelas ruas de conquista. E aí, Plácido, esse retorno aí de vocês aí? Pois é. O que vocês estão aprontando nesse retorno? Como eu falei, a gente falou nas redes sociais, a gente tá, entre aspas, envelhecido 12 anos agora. Então, a gente tá fazendo aí esse retorno, a formação original, em 2009, começou eu, Romulo e Camilo, exatamente dessa forma, com esse carrom, com esse violão, ensaiando ali nas mesas do Viela, na época, também no Centro de Cultura. Só que na época a gente não tinha música autoral nenhuma, né? Agora a gente já tá muito tempo de estrada aí, já bem amadurecido e revendo também. Gravamos alguns vídeos, gravamos 12 músicas lá na sala de casa, a gente vai lançar também, tá editando. Lançamos uma, né, Blues do Covarde, que é a primeira faixa do primeiro disco lá de 2011, já tá no... Relentura. É, nesse formato de trio, assim. E estamos aí, vamos fazer lives, vamos fazer dois shows também em espaço físico, que é uma coisa que a gente já tava bem preocupado, se podia fazer, se não vai arriscar, né? Já todo mundo vacinou, vamos arriscar, mas por favor não cheguem perto. Porque é como você falou, a gente tá sempre tenso, né, quando sai, principalmente quando entra num lugar fechado, assim. Com certeza, com certeza. E os ensaios deles, a gente, é sempre em locais pintores, assim. É no meio de um jardim, da Oliva Flores. No meio da rua, da Oliva Flores. Onde você já sente o termômetro das pessoas, exatamente. A gente saiava lá no Lomantan, um tempo atrás, em 2012, né, a gente saiava no Lomantan. Na época daqueles perfumes maravilhosos que tinham por lá atrás. Era a vontade de fazer música. Quem vê os vídeos, tem uns vídeos no YouTube, quem vê os vídeos nem imagina o contexto. A brisa da mata. A brisa da mata. Flores do campo. A gente levou lá pra uma montada, fazendo a reforma, enfim. Agora falou uma casca de lago maravilhoso. Vamos lá tomar um banho. Isso se pra ele não penetre. Vamos lá, mergulhava. A gente mandou uma faturada e a gente volta com um distintivo ao vivo aqui no Vasco Positividade. Segura aí. Os pais vão amassar lá. Os pais vão amassar lá. Aí depois lá, quando eles inauguraram aquele, depois da péssima ali, né, a Maeróbica, a paz sempre tem que ter um investimento no saneamento, conquista a primeira cidade de uma empresa de saneamento. Mas até que melhorou, velho. No ano passado, eu frequentava lá todo dia. Melhorou bastante. Alguém já falou que tu parece muito Silvio Gessé? Não. Silvio Gessé, não. Mas se você não tiver mais velho, não tiver mais velho. Não, não toca ser a barba, o olho, assim. É, ele gosta de usar esses bonezinhos também. Ele também usa. Ele anda de bicicleta, assim, papai. Olha que o Gessé é muito mais talentoso. Sou capaz, amigo? Sou capaz. Palácio, 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 Lázaro. E o bicho, tipo assim, palácio é comum, né? Pra que, eu tô pra que, ele aí, chuveiro aí, não? Vamos voltar. Oi. Pelo menos, assim, tá. Sim, né? Nossa, não é dói. Oi. E quando eu gostei do nosso disco novo, a gente faz um... A gente perguntava, não sei se você tá ouvindo lá? Aí, no VT, no MP3, vai a minha solidão, a gente toca na trilha do Blues e... É... Tem que ter o Focus, não? Tem que ter. Focus no Dorão pode ser a última. A gente toca três, a gente toca três. Leia do Corti. Conheci, Luís. Falei do Jardim. Do João, Conheci. Se você tá ouvindo? Se você tá ouvindo? A gente toca o Jardim, tá? A gente toca o Jardim. É o Jardim. Faz um trânsito que é o Jardim. É um trânsito que a gente toda... ...mão não é de novo. A gente toma de novo. A trilha do blues. Quero ver esse backing vocal aí, ó. Todo vingou, hein. Vamos pro Mississipi agora, bora. Dá o blues. O Maraquero vai ficar triste, mano. Pior que naquele encruzilhado, você vê que... Porque não tem nem a ver com cor de pele, o cara só de não ser do estado do Mississipi já era indigno, né. Aquele filme é maravilhoso, né. É, ótimo. E aquela coisa do pacto e tal, que tem tanto na cabeça das pessoas. Eu gosto muito de filme. E o cara que fez a trilha sonora ali, o Ry Kuga, aquele cara é demais. Na verdade, ele que é desafiado ali, né. Não, ali é o... Steve Vai. Mas quem faz o menino é ele, a mão do menino dele. A trilha sonora toda, né. É ele. E ele também é responsável pelo Banalista Social Club. Sim. Ele é produtor, o Ry Kuga. Esse cara é... É tipo Luiz, assim. Muito instrumentista. Claro, cara. E você não ouviu falar muito dele, né, velho? Você quase não ouviu falar dele. Ele tem um monte de trilha de filme, e aí o que faz? Um é aquele filme... Marquante. Pode ter que pegar. Pode ter que pegar. Pode ter que pegar. Pode ter que mostrar a imagem dele, porque ele não... Ah, eu mando pra você lá depois. Ah, eu mando pra você lá depois. Vem cá, amém. Divertão de você chegar. Vem cá, amém. 4h23 aqui no nosso Positividade da Jeep. Recebendo aqui também o nosso amigo Eber Paim, o Bollevar Shopping. Daqui a pouquinho vai tá falando com a gente aí sobre as novidades do Bollevar. Ah, e também a parte social do Bollevar, que tá com um projeto fantástico aí de proteção à mulher. Daqui a pouquinho ele vai explicar tudo pra gente aqui. Mas agora nós vamos curtir o som ao vivo do Distintivo Blue. E ele também vai contemplar aqui agora conosco essa banda maravilhosa ao vivo. Vamos lá. Hoje eu vou passar por essa estrada. Na filha do blues, na linha do improviso. Tocando riffs, shuffles, rock and roll, na filha do blues. Buscando a riqueza em que nós nos encontramos, baby. E meia uma adiante, notas musicais. Na trilha do blues, onde tudo é sentimento. Um beijo e na esquina o mico, sete no lamento. Hey, hey, baby. E eu volto no slide, um turnaround blue. Onde encontro com você, baby. Na trilha de um saldo meta. Oh, yeah! E eu que já andei por essa estrada. Na trilha do blues, na linha do improviso. Tocando Joey Hooker na central. Na trilha do blues, vivendo a essência em que nós. Nos amamos, baby. E meia uma adiante, baixo dos lençóis. Você me dá amor, e eu te ofereço um blues. Você no surinho da cor, e da voz que te seduz. Hey, 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 baby. Na linha do tal improviso. E meia uma adiante, certamente é disso que eu preciso. Yeah! Na trilha do blues, buscando o tal improviso. Na trilha do blues, encontrei o meu amor. Na trilha do blues, na estação central. Na trilha do blues, riff, shuffles, rock and roll. Na trilha do blues. E certamente é disso que eu preciso. Yeah! Um, dois, três. É, Subci Vilna! Olha, papag,que vocês não estavam ouvindo cd? Última do Miguel, meu. Os caras estão ao vivo aqui rapaz, agora eu imaginei a cena aqui meu Nagib, que lá no Boulevard inaugurou um quiosque de vinho do mundo todo, e vocês vão colocar o instintivo blue lá pra tocar, tomando vinho, e quem vai falar sobre isso é quem? É o nosso amigo lá do Boulevard, Ever Paris, nosso convidado, puxa o outro microfone pra E aí meu querido, tudo e paz, seja bem vindo aqui a Rádio One, eu que agradeço, gostou da receptividade? Pô demais, vocês anteciparam o perfil, ficou encantado com o som, parabéns mesmo, reforçar aqui o convite pra gente fazer o somzinho lá no shopping, uma ideia bacana da gente fazer ali na região do Wine e com a Nilson, ele tá com as ideias também bem interessantes de promover alguns eventos ali naquela região do shopping, então vamos reforçar. Obrigado, a gente agradece, conversaremos. Só ressaltando, música de Tomás Oliveira, nosso amigo aí, da Café com Blues, essa música na trilha do blues, autoria dele aí, deixou a gente gravar aí. Bom, pra quem não conhece, eu recomendo, vai lá conhecer esse espaço da Wiener, de vinhos, vinhos do mundo todo, e você faz a degustação, você escolhe quanto você quer beber de vinho, você bota um cartãozinho lá, e aí tem a dosagem, você escolhe, eu quero pagar só 5 reais de vinho, 10 reais, 15 reais, aí vem a dose certinha pra... Tem um amigo meu que não tem esse negócio de quadrar, ele vai em quatro e metade, ele vai entornar o negócio. É isso aí. Mas, Eduardo, seja bem-vindo aqui mais ou menos a nossa positividade, fala as novidades pra gente do shopping, vou levar, e essa parte social que eu falei também, vocês estão encampando aí a campanha junto às mulheres, né? a proteção em favor das mulheres, né? Contra a violência. É, eu agradecer mais uma vez o convite de Najib, a gente se encontrou na Câmara Municipal, agora na última semana, uma moção de aplausos a quem eu queria... Que o shopping recebeu. Isso, exatamente. Eu queria agradecer mais uma vez a vereadora Viviane Sampaio e aos demais vereadores da casa, né? A Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Essa homenagem é fruto de uma parceria nossa com a DEAN e com a doutora Gabriela Garrido, a delegada da mulher aqui de Vitória da Conquista, que vem desempenhando assim um trabalho fantástico à frente da delegacia. Nos conhecemos na transmissão, também ao vivo, lá no shopping, ela tava dando uma entrevista e aí trocamos algumas figurinhas, algumas ideias e essa parceria nasceu, né? A gente fez a primeira ação junto e agora fizemos o lançamento da campanha Gosto Lilás, lá no shopping, na Praça de Alimentação do Shopping. Um evento super bacana, prestigiado, tivemos a prefeita Sheila Lemos lá também conosco no dia do lançamento da campanha. A delegada Gabriela Garrido fez uma série de outras ações por toda a cidade, é o que proporcionou essa indicação da vereadora Viviane Sampaio, essa moção de após para o shopping e para a delegacia da mulher. Maravilha! O Boulevard, né, tava engrenando, aí veio a questão da pandemia, teve que parar geral, né, porque a questão da parte da alimentação, as lojas e tal, o shopping realmente sofreu um baque nessa pandemia, porque o comércio, às vezes, podia abrir o horário especial e tal, mas o shopping realmente foi um dos últimos a retomar as suas atividades. Como é que tá essa retomada? O Boulevard Shopping, a gente tem passado por lá e tem visto a questão da segurança das pessoas que estão circulando por lá e também a preocupação com as pessoas. Como é que tá essa retomada do Boulevard? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu retomar o nosso fluxo normal, a gente já vem performando acima do ano de 2019. O setor comercial do shopping, que é o setor responsável por trazer as operações pro shopping, já tem a sua atividade, o fluxo, a vinda de lojas, o número de negociações em andamento já é um número bem interessante também, melhor inclusive do que o período pré-pandemia. Então, a gente, graças a Deus, enfrentou esse período de dificuldade extrema, sobretudo nos setores de alimentação e entretenimento, setores que sofreram restrições mais severas e que ainda vem sofrendo com parte dessas restrições, mas conseguimos vencer o período mais crítico e a nossa vida seguiu e estamos aí já bem otimistas com os próximos passos do shopping. Maravilha! Alguma atividade já prevista aí para os próximos meses? Eu vi lá uma quadra de areia no estacionamento, me parece que também vai ter a questão das flores de Olambra, vai estar também no Bolevar. A gente teve, até o último domingo agora, a gente estava com a feira de flores de Olambra, é um evento que tem uma aceitação muito bacana aqui em Vitória da Conquista, a gente tenta repetir ele todos os anos, pelo menos uma vez ao ano. Estamos instalando lá algumas quadras de areia, houve um ajuste aí do operador, a gente está precisando fazer um pequeno ajuste, uma substituição do operador, mas a gente deve estar entrando em operação com as quadras em breve. A gente deve ter também agora, que já deve estar iniciando a obra, acredito que na próxima semana, a Belcosméticos, que é uma operação que nasceu em Salvador, mas hoje já tem unidades por todo o Brasil, uma operação grande. A gente sempre tem esse cuidado com o mix de lojas do shopping, a gente não é necessariamente simplesmente estar locando, a gente tem que trazer o que tem de melhor. Não é quantidade, é qualidade. Exatamente. A gente está plantando, construindo a vida de um shopping que tem a meta de ser o melhor equipamento de varejo de toda a região. Então essas operações que a gente busca, operações inéditas, como a Centauro, como a Calunga, são operações que realmente vêm para ficar e para reforçar o varejo da cidade e da região. Daqui a pouquinho a gente volta com o Eber Baim falando mais novidades do Boulevard Shopping. Vamos com mais um ao vivo aqui no Instituto Blue, da nossa positividade de hoje. Mandando um abraço para a Coutinha. O tipo de tempo continua ligado para a gente, não está preocupado, não é Coutinha? Um abraço aí a turma de Minas Gerais. E aí, Minas Gerais, você está ouvindo ao vivo, viu Coutinha? É um negócio de CD de estúdio, é ao vivo, é orgânico. Então vamos lá, no Instituto Blue! O dia sem você é triste, cinza, insuportavelmente longo. Me sinto vazio, com frio, praticamente morto. Me sinto vazio, com frio, praticamente morto. Volta pra mim, meu amor, tô te esperando. Só quero você, aqui, comigo, e dane-se o mundo. Não adianta fingir, eu preciso de ti, nesse minuto. Volta pra mim, meu amor, tô te esperando. Por que tem de ser, assim, tão ruim? Volta pra mim, eu me machuco. Eu me machuco. Eu quero você, aqui, olhos nos olhos. Volta pra mim, meu amor, tô te chamando. Eu me machuco. 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 Volta pra mim, meu amor, tô te chamando. Eu me machuco. Eu te chamando. Carabe-lhe, é o Distintivo Clube, vivo aqui na nossa Postividade. Você que atua muito nas redes sociais, aí, e galera quiser baixar as buscas do Distintivo, onde é que pode buscar a gente até não... MySpace, né? Pior que acha mesmo. Pior que acha, que eu não apaguei. Olha, cuidado se você se pular com o negócio de Orkut, é capaz de ter também! Se tivesse o Orkut, com certeza estávamos lá. Estávamos lá já. Show de bola. E o nosso convidado aí na Gimbi? Maravilha. E a gente teve essa participação do shopping junto com a nossa delegada de fazer justamente essa atividade lá que foi a indicação da Câmara de Vereadores com moção de aplausos. Exatamente. Ele falou um pouquinho mais dessa ação que houve social. O shopping tem a ideia de desenvolver essa parceria com a delegacia da mulher para um projeto mais duradouro, mais longo. Essa foi apenas uma das ações que a gente pretende desenvolver. A doutora Gabriela é um vulcão de ideias, super atuante. A ideia é que a gente reforce essa parceria e que a gente tenha mais frutos. O lançamento da campanha Agosto de Lilás aconteceu lá no shopping em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Uma campanha de muito sucesso que aconteceu durante todo o mês. E é isso. A ideia é que a gente reforce a parceria e que a gente esteja junto aí caminhando e sempre trazendo as atenções de todos aqueles que circulam, que frequentam o shopping para um tema tão importante que é a violência doméstica, a violência contra a mulher. É, porque com relação à prestação de serviço, o shopping também vem se enferrando nisso. A ida do SAC realmente movimentou demais o shopping, a academia. Então, uma série de atividades que o shopping vem realizando na prestação de serviço para que a movimentação seja intensa dentro do shopping, estacionamento e por aí, né? Com certeza. Há muito tempo que o shopping center deixou de ser só um centro de compras. Hoje é um centro de convivência, entretenimento, lazer, serviço. O SAC é o maior dos nossos serviços, né? A maior unidade de serviços que a gente tem no shopping. Para vocês terem ideia, o SAC hoje atende cerca de 1.500 pessoas por dia. O Detran funciona no interior do SAC. Queria mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço para a Rita, coordenadora do SAC, para a José Valdo, coordenador do Detran, parceiros, amigos, né? Desempenho, um trabalho espetacular também à frente da unidade. É uma unidade que impressiona até membros do próprio governo quando visitam a unidade. A gente recebeu há poucos dias a visita do coordenador do Detran na Bahia, né? Rodrigo Pimentel, ele ficou maravilhado com a estrutura, né? Uma estrutura realmente que Vitória da Conquista precisava, né? A população merecia um local com aquela estrutura para oferecer os serviços. A gente continua focado em trazer novos serviços. Vou dar em primeira mão, não posso revelar o nome, mas ontem a gente bateu finalmente o martelo com a unidade da nossa farmácia. Essa é uma unidade que vai ter 165 metros quadrados, então a super farmácia para o shopping. Teremos em breve também uma faculdade funcionária lá, né? Os cursos de medicina, de direito. Tem que ser a questão do Banco Bradesco, que começou até a fazer a sua entrada lá no shopping, mas de repente fechou várias agências aqui, Vitória da Conquista. Não sei se o projeto continua lá no shopping, né? Estamos com o pessoal de obra do Bradesco, minutos antes de eu vir aqui para a rádio. Então vamos lá, falando da medição da unidade. O Bradesco realmente vai entrar com a unidade lá no shopping. Alguns detalhes ainda precisam ser finalizados, né? Para a assinatura do contrato. Mas a gente está com as tratativas bastante adiantadas. A pandemia foi a razão de retardar a inauguração dessa unidade do Bradesco lá, mas eu estou bem otimista que em breve a gente tenha essa unidade funcionando lá no Bula Baixão. Maravilha! Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com os nossos convidados aqui no nosso Positividade, recheado de informações e atrações aqui hoje. Marcial, se rolar os MP3, na onda em 4 e 2. Se for rolar, né? Se couber. Quase a... Joe Malfs e a outra Ame a Solidão. Tem que deixar aí também para a gente tocando, pô, na prova Marcial. Massa! Essa aí é a música que eu gravei só, gravei tudo sozinho em casa e hoje fez um ano que eu lancei. Então aí eu tô divulgando ela hoje de um jeito especial. Seu contato foi pra vocês fazer a point lá com o marketing da sorte. Show de bola! A gente tá projetando a volta de alguns eventos lá no Shopping. A gente quer fazer vários formatos. Do show grandão, como a gente fez Safadão, Léo Santana, Chane Avião. Para os eventos menores, como o dia de feira. E eventos até no interior do Shopping. Tá legal. Praça Central lá. Eu toquei lá algumas vezes voz e violão. Mas já tem um tempo, né? Na praça, né? Sim. Já tem um certo tempo aí, porque... Se houver a pausa também de pandemia, né? É. Agora já tem até umas 100 da creta aí. É, 500 pessoas. Já 300? 300. É, os bares vão poder funcionar até 3 da manhã. 3 da manhã, né? Já vai facilitar. Vai poder tocar. Vai poder ter show, né? Só não vai poder aglomerar na pista de dança. É, mas é... Poxa, porque imagina a quantidade de gente que é envolvida nessa área de entretenimento, de música e arte, de rol, de produtor, músicos, cinema. Aí nessa outra área você pode pegar cozinheiros, garçons, rapazes, muita gente. É uma cadeia grande, tem gente passando fome, hein? Sim. E a cultura, ela movimenta 6% do PIB nacional. 6% de tudo, né? Desde o produtor, o Malfis Clã. É, o Malfis Clã. É um clã tão restrito que só tem eu. Eu e eu mesmo. Eu e eu mesmo. Só eu. Isso é um amigo meu. Falei, eu me basto. Isso, Marcos. O Belém que eu criei que basta naquele... Tudo, tudo e é tudo. Eu, eu, eu mesmo e eu. Falei, me, mãe, Marcelo. Me, mãe, mim. Me, mãe, mim, mãe. Falei, Marcelo e mim. O cara foi no Luiz? O que foi de um espaço aqui? Esse menino lá, a gente trouxe uma vez. O que foi? O que tava aqui? O que foi? O que foi o Lens no Lá de Goiás? O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? É o meu? É, o meu? É, o meu? É, o meu? É o meu? É o meu? Não, não. O meu? Já, o meu? O meu? O meu? O meu? Eu, 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 eu. Eu, 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 falei, porra, né? Eu queria saber o que eu falei, porque geralmente eles faziam lá na semana até a próxima. Eu tava seguindo o Keep Walking. Faziam aqui na praça. Ah, sim, aqui na praça. A próxima é a Fox Undorones. O Glythe, os caras fizeram prazer ao Alpec. Você tá fazendo esse vídeo? Vivo lá na frente. Vivo lá na frente. Fazendo por lá. Próximo o que? Sem sal. Não, vai, é normal que ela já é curtinha. Agora vai assim mais rápido. Ele é sobrinho. Ele é um roteiro, né? Ele é um roteiro, né? Luiz Oliveira, né? Mas ele agora não vai tocar o Luiz. Luiz Antônio, né? Peraí, quatro e quarenta e seis. Voltamos com a nossa positividade. Ah, de Lajib, o Cabra, além da Distintivo, ele também tem um projeto solo aí. O clã dele diz que é ele e ele sozinho. Ele mesmo, ele sozinho. Porque eu me basto. Fala um pouquinho desse projeto aí. É o Joe Moff's Clan. Na verdade é assim, né? É igual um amigo nosso, o Eldão. Sim. Que gostava de falar. Eu queria ter vários de mim. Eu me amo. Aí no estúdio, assim, não, não. Por isso é porque assim, às vezes você quer colocar sua pegada numa música e por mais que a pessoa tenha afinidade com você, não vai chegar naquele 100% de expressão que você queria colocar. Então já que eu tava trancado na pandemia, naquela época que tava realmente todo mundo trancado, eu gravei tanto essa na trilha do blues que a gente tocou, quanto essa, o Andarilho, que é uma música completamente autoral minha. Eu fiz, inclusive, um vídeo. Pedi pras pessoas mandarem vídeos de animais de rua, porque a temática é essa e tal. Então eu fiz tudo sozinho. Que bacana. E hoje faz um ano que eu lancei essa música. O Camilo que eu vou entregar. Pode entregar, Camilo. Há rumores na região de que o próximo álbum se chamará Narciso's Clan. Então vamos ouvir aqui o Andarilho, esse projeto do Zona aí do nosso amigo Classe do Enes. O Leodão é uma figura. O Leodão é uma... Rapaz, quando ele foi pra França, tinha várias guitarras naquela pintura elétrica, um de chegar lá em casa assim, Fender, não sei o que, Itajima, tudo. Aí o Andarilho, pô, bicho, pô, 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 eu tenho ido pra França, pô, me dá uma guitarra dessa. Pô, escorre aí, pô, escorre aí, pegou uma azul Fender e levou, foi embora. Que figura o Leodão? Eu vi a guitarra pra ele, com uma guitarra azulzinha. Eu disse que sempre tem ela aí, Zé. Quando ele foi embora pra França com a menina da Wesley, as coisas dele, né? Foi dar uma viagem. Rapaz, uma vez eu encontrei esse bicho andando na... 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 na Aragoa das Bates, moço, assim, sem rumo. E do jeito que ele tava, que ele me viu, normalmente quando você encontra uma pessoa, você fala assim, quanto tempo, não sei o quê. Camilo, Camilo, rapaz, seguinte, rapaz, quando a gente vai fazer um som, tô precisando fazer um som. Com pegada, com pegada, moço. Não, se você vai de guitarra, eu faço a base do som. Ele já faz a formação da banda, ele já faz. É por isso que eu falo, eu queria por vários de mim, né? Porque ele pensa, ele pensa como todos os instrumentistas ao meio tempo. Figura. É. Juntei de Papalo e ensanasse a prescrição, rapaz. É viagem pra Maia de Médio. Nossa. Eu não viagem demais. Figuraça. Rapaz, você falou um cara também de Papalo, velho. Falou uma vez, ele inventou de montar uma banda pra tocar aquelas músicas ali. Aí a gente tava ensaiando na casa de Ano. Uhum. E é um machista? Não. E Ano tatuador. Ah, sim, sim, sim. E aí, a gente ensaiava e aí Papalo, não, é assim, aí bora Papalo. Aí a parava a música, como voltava? A minha voz... A minha voz... Não, não é assim não, velho. É um negócio que... Não, ele tem... É a de lift ali. Papalo, é... Papalo, ele só consegue tocar sozinho. É que uma banda não dá, não. É que os tempos... Não dá, não. Os tempos dele é dele mesmo, né? É de Tom Zé. É. É igual a JV também, vai botar uma banda pra acompanhar, meu Deus do céu. Não dá, não dá, não. Agora Papalo, ele tem uma virtude que ele escreve bem. Bem, é. É. Agora ele tem essa dificuldade mesmo com o Borda. Eu percebo que ele... Dá certo ele ou não, porque ele dói doido. Ah, é? Vai chegar uma hora que coincide... A gente chegou na voz de 5 contra o outro. Eu sou degradante de Deus. Um dia a gente tava lá no... No... No Instituto Rancho da Goiabara. Sim. Ele foi tocar com... O Joãozinho. Não, com o Marta. O Joãozinho daquele sítio? É. O Joãozinho da Goiabara daquele sítio. Ah, deve ser, né? Era Guto já. Ah, Guto pegou. Era Guto. Aí ele foi tocar uma música lá com Marta. Moço, eu vi Marta cair na cadeira, porque... Ele fazia um negocinho. Marta Moreno, né? É, moleque. Moço foi... Fale a viagem, moço. Ele ficou muito conhecido quando o Mão Branca gravou o Paulo das Tiradeiras. Sim. Pereira da Viola. Eu tenho umas parcerias com ele, mas ele tem essa dificuldade mesmo com... Esse dia eu tava vendo um vídeo de Mão Branca no Som Brasil com... Cantando Paulo das Tiradeiras com o Cal Alves. Com... Não, quem apresentava era Lima Duarte. Sim. Que era o primeiro Som Brasil. Lima Duarte, quem tá tocando com ele é Cal Alves na Viola. Sim. Carrasqueira na flauta. Massa pra caramba, né? É, eu tenho aquele vídeozinho bacana. Eu acho que quando ele chegou aqui em Conquist, a gente apresentou ele a Cal. Ele fazia cantoria, né? Foi Rafa de Cruz. Ele gravou uma música ali chamada Cheiro de Minho. Eu tava ouvindo seu podcast lá de Robson. Bom, bom, massa demais, né? Rapaz, cata a viagem. Massa pra ver. Robson se fotou com o negócio de gestão. Eu quero vir pra busca, ele trazia pra gestão. Pô, já tá falando pra falar. Eu descobri o podcast anteontem, aí eu fui me exercitar lá até a UESB e fui ouvindo. Eu ouvi todinho. Foi o tempo certinho. Podcast de Robson. O moço do som, né? Robson é uma figura simples. Tem a garagem lá pra ensaiar. Desde 2012 ele veio nessa cena de rock e roll. É, todo mundo já ensaiou ali naquele estúdio. É, é. O estúdio ele é bem organizado de pensar em pastor. É, é. Eu não conhecia não. O Marcial foi lá primeiro fazer, depois eu fui lá ver. Ele era bem apertado, assim. A imagem mesmo ali de Robson. É saindo ali de Robson. Na frente é... Os caras montaram uma academia naquela... da granja ali. Eu vi aquele negócio ali. É massa, né? Que imagem maluca. Parece que é... Os caras fizeram os autêxte. É, é. Você já viu aquele negócio ali, velho? Os caras pintaram rua. Os caras fizeram uma academia, assim, só dele. E é grandona. É grandona isso. É grandona na frente. É grandona na frente. É grandona. O que é grandona? É grandona que eu ainda estou vendo aqui. Eu ainda estou vendo aqui no seu... É grandona. Esse cara está formando tipo uma comunidade. Eu ainda estou vivendo só dos moradores da região. Eu ainda estou vivendo. Canto que está com cantudos. É. Aquele posse, ali na hora, faz parte. Aquele posse, ali na hora, faz tanta coisa. O Robson consegue. Esse cantudos é Robbson consegue. É o primeiro lado desse aqui. É. Eu achei fácil, mano. E o trabalho do solo do clã. Enjoy mobs. Sozinho, ele sozinho Não peça pra entrar que você não vai Ele com ele e ele sozinho Projeto bom de dividir cachê Meu amigo Weber, obrigado pela presença Aqui no Vossa Positividade Fica à vontade pra divulgar As próximas atividades aí Do Boulevard Shopping Agora a gente viveu a expectativa Da chegada do dia das crianças A gente deve estar recebendo agora A partir do dia 5 O Mundo dos Infláveis Depois desse período de pandemia Onde a gente estava sem essas atividades Que o público tinha no shopping A gente está retomando agora na Praça Central do Shopping Com o Mundo dos Infláveis Então convido a todos a levarem os pequenos As famílias pra estarem participando Brincando lá, se divertindo lá no shopping E em breve Todas essas operações que eu comentei aqui anteriormente Devem estar de portas abertas lá E algumas outras Surpresas que a gente está aguardando ali Aqui algumas negociações Que estão em andamento aí Que a gente espera finalizar ainda esse ano Pra que a gente tenha um final de ano muito bacana Um Natal super forte E um 2022 Agora sem nenhum efeito da pandemia Com fé em Deus Queria agradecer mais uma vez Toda a equipe da Positividade Reforçar o convite Pra gente fazer esse som massa Um abraço a todos E obrigado mais uma vez pelo convite Valeu Bom levar chove aí Cheio de atrações pra esse final de ano Retomando também Depois dessa pandemia Quer dizer, não passou a pandemia Mas a retomada aí Do comércio E as atividades Exatamente O cinema também A galera que curte o cinema E com muito cuidado também Com algumas exceções Mas o cinema Tá vindo aí o lançamento Do Homem-Aranha Nossa Tá uma expectativa fantástica Teve um lançamento lá Que foi meia-noite De meia-noite Às três da manhã E Joãozinho Tava lá colado Lá no cinema A madrugada toda Com atividades lá no cinema Então Essas atividades aí Que movimentam Um choque Parabéns à galera do Bolevar Muito bem Os amigos do Distintivo Blue Também A satisfação temos aqui com a gente Valeu mesmo Essa participação E aí Manda um recado pra galera Essa volta Esse envenecimento Doze anos aí Pois é Quais são as próximas atividades Além do Bolevar Choque Enveneceu doze anos E tá mais ácido Será possível? Bom A gente vai lançar Uma série de vídeos aí Em todo semestre Até o final do ano A gente vai lançar Bastantes coisas E A gente vai fazer uma live também Um Pocket Show No Instagram Só no Instagram Dia 16 Quinta-feira Às oito horas E a gente vai tocar Ao vivo Lá no Fomestop Também Dia 25 de setembro A partir das oito e meia Último sábado de setembro A gente vai fazer Nosso primeiro show Desde Sei lá quanto tempo Que a gente Ficou recluso Então fiquem ligados Nas nossas redes sociais É só colocar Arroba distintivo Blue Em qualquer rede social A gente aparece aí Maravilha Aniversário Aniversário Olha então pronto Nosso convidado de honra Vou estar lá Curtindo Curtindo não Fazendo um som também Para os meninos Faz Com certeza Diga aí Mais algum alô Nadine Manda um alô Para todo mundo Que está ouvindo A EPFM Todo mundo Que está sempre Estorizado aqui Com positividade Essa alegria De todos os dias E hoje Um dia muito especial Tanto a participação Do amigo Weber Como o Luiz Caldas E o Distintivo Blue Nos deu o privilégio Do retorno dele Ser aqui No Positividade Na nossa EPFM Então para a gente Finalizar aqui O nosso Positividade O que vocês vão mandar Para a gente? Vamos mandar uma música Nova no repertório Não é nossa Mas manda ver aí Camilo She walks through the corner And down to the river You hear a shore Like going A hot morning sun She woke up All the love That a poor boy Could give her Left me to die Like a fox on the run Like a fox On the run Well, everybody knows The reason for the fall A woman tempted me Down at a paradise heart Well, a woman tempted me And took me for the rise Like a lonely fox For as I need a place to hide She walks through the corner And down to the river The air shows like gold In the hot morning sun She took all the love That a poor boy Could give her Left me to die Like a fox on the run Like a fox Like a fox On the run Well, I'll drink a glass of wine, boy For the fight of soul Talk about your time Than a friend we used to know But I've seen a string of girls Who'll be on the floor Life is nearly over And the hounds are at my toes She walks through the corner She walks through the corner Like a fox Like a fox Like a fox Like a fox On the run And the hounds are at my toes And the hounds are at my toes We'll be here We'll be playing The launch of your new work Is it right? é o Positividade. Amanhã de volta. Um abraço. Tchau, Jimmy. Tchau, Marcel. Tchau, Conquista. Tchau, Sudeste da Bahia. Fui!